Quaisquer professores de oratória falarão que o é isso reduz a sua palestra, ele diminui o valor da sua palestra. Por quê? Porque será a última expressão ouvida pelas pessoas. As pessoas não devem voltar para casa com é isso na cabeça. Elas devem voltar para casa com uma frase de impacto. Então você fala a frase de impacto, obrigada e tchau, e sai do palco. Mas no dia a dia, aqui no Instagram, não há problema em dar uma dica de português, uma dica de oratória, coisa rápida, e falar é isso. Veja o caso, por exemplo, do professor Pasquale, que na TV Cultura dava a dica de português e terminava com é isso. Entendeu, filho de Deus? Cada caso é um caso. É isso.